Deixa eu falar do incêndio no Maciambu, infelizmente, incêndio de grandes proporções nesta área florestal, na passagem Maciambu, Palhoça, na grande Florianópolis. Este incêndio mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militares de Santa Catarina nas últimas horas, inclusive durante esta madrugada. A gente acompanhou o resultado desse trabalho de contenção das chamas e também ouviu os moradores que estão realmente preocupados com o que vem acontecendo em relação a incêndios no Parque Estadual da Serra do Tabuleiro. A matéria é de Angélica Varasquina. Desde as 10 horas da manhã desta segunda-feira, em pleno Natal, o fogo começou a tomar conta do Parque da Serra do Tabuleiro. Caminhões do Corpo de Bombeiros e Helicópteros agiram para controlar o fogo. Só na noite de segunda-feira foram mais de 68 lançamentos de água. O fogo se alastrou rapidamente. As chamas chegaram próximas às residências. Moradores tiraram seus pertences de casa com medo que as chamas se alastrassem. O fogo foi controlado nesta madrugada. O vento era norte e ele foi levando em direção ao sul, foi normal. Daqui a pouco deu umas 10h30, 11h30, o vento sul virou e foi onde é que veio a pavor. Aí ele veio e tivemos que retirar a mãe de dentro de casa. Tivemos que tirar tudo. Já deixei, minha esposa deixou tudo arrumadinho para que acontecesse uma coisa mais grave. Documentos, os gatos. Os gatos a gente não tem, mas a gente tem cachorro. Mas estava tudo preparado, graças a Deus. Mas não atingiu ninguém. A mãe está bem, a minha irmã também está bem, a minha sobrinha também está bem. Deu assim, mais a anelação do vento. Aí a gente molhou uns panos e colocou no rosto. Todo mundo veio, veio uns amigos do meu irmão aí, que moram aí na área também. Nós tínhamos, estava aqui uns 10, 12 molhando aqui. Foi onde é que aconteceu. Deu para evitar uma tragédia. Seu Amauri pegou baldes com água e jogou no fogo. Mas não quis esperar para ver o que ia acontecer e saiu de casa. A gente abandonou tudo, foi obrigado a abandonar tudo. Tentaram apagar? Tentamos apagar, sim. A gente jogou água aqui e a gente tentou aqui nas outras casas ali, né? Porque na casa de vizinho, a gente tentou aí, fez de tudo. Meu filho ali também, né? Socorreu várias casas aqui. E a gente fez o que pôde. Só que na hora que veio, a gente foi obrigado. Tiremos carro, tiremos tudo. Fomos obrigados a abandonar. Nem documento, nem nada. O importante é a vida da gente, né? Hoje pela manhã, os resquícios do fogo que foi controlado. Tanto aqui, vendo a mata queimada, e também pelo cheiro. Principalmente nessa região, aqui na ponta do Papagaio, onde os moradores tiveram um susto hoje à noite, porque o fogo quase chegou nas residências. Esses baldes foram fundamentais para ajudar a jogar a água e não deixar que o fogo se aproximasse. Situação que eles passam todo ano, constante por aqui. E o que fica cada vez mais é o medo e a insegurança de que um dia esse fogo que chegou tão próximo possa atingir suas residências. É triste. É uma coisa muito triste. É um absurdo, né? A gente não dorme. Como que vai dormir? Essa noite quase nem deu para dormir. Não, não. A gente não dormiu a noite toda. Cuidando aqui, né? Ficando, né? Fiquei uma noite inclara aqui. É apavorante. Ontem a minha esposa ainda estava falando que, se conforme for, a gente quer vender e sair daqui. Mas eu digo assim, porra, aqui foi onde é que a gente... É suado. Vai pegar assim, por causa de alguém que toca fogo em alguma coisa, e acontece isso. Todo ano é isso. Mesmo com as chamas controladas, a aeronave do Corpo de Bombeiros fez sobrevoos, ainda nesta manhã. Estima-se que cerca de 200 hectares foram consumidos pelo fogo. Ninguém ficou ferido. Desde as 10 horas de ontem até o dia de hoje, dia 26 pela manhã, por volta das 8h30, nós tínhamos equipes em campo. Nesse momento, a gente fez o sobrevoo de toda a área, com a presidente do Instituto do Meio Ambiente, e nós verificamos que não há foco de incêndio no momento. Então, nesse momento, a gente pode dizer que o fogo foi completamente debelado. Durante a noite, o vento mudou de direção, acabou chegando próximo a algumas residências. A gente viu essa área afetada agora no sobrevoo. E é claro que isso gera preocupação, gera risco. A população fica empolvorosa, gera um pouco de caos, de preocupação. Mas o nosso pessoal, ele conseguiu sair de uma área que estava tendendo, se deslocar, proteger aquela área residencial. Nenhuma residência foi afetada, nenhuma pessoa ficou ferida. E, neste momento, a gente pode dizer que não há foco de incêndio. Tudo indica que a causa do incêndio seja criminosa. Após o controle do fogo, a preocupação é encontrar formas de prevenir situações como essa, que se repetem constantemente. Já estamos em busca, com o governo federal, de recursos para a gente conseguir ampliar o monitoramento nessas áreas. Até porque há indícios de que o foco tenha sido iniciado de forma criminosa. Então, tudo isso vai nos auxiliar a prevenir esse tipo de incêndio. Além do que, a gente instalando câmeras de monitoramento, utilizando nossos satélites desta forma, a gente vai conseguir diminuir um pouco as invasões nos locais. Desta vez, o fogo se alastrou muito, chegou próximo a residências. Então, a gente realmente está muito preocupado. Pede que as pessoas denunciem. Se viu um foco de incêndio em qualquer local, já avisa. Se viu quem colocou, avisa a gente. Porque a gente recebe muitas perguntas no sentido de que a gente nunca vê ninguém ser preso por um incêndio florestal. Mas raramente a gente consegue chegar no criminoso que cometeu o ilícito.